Internautas do Pioí Notícias, a todos que nos acompanham através do Facebook, estamos aqui com a dona Cristiane de Souza, mãe do adolescente Daniel, que está desaparecido, uma criança que é autista, está desaparecido. Dona Cristiane, como aconteceu? Ele saiu, desapareceu 10 horas da noite, daí eu não vim mais, passei a noite todinha também procurando ele, já cacei tudo, e não encontrei, se quem souber, fala dele, não falo pelo amor de Deus, e eu venho aqui. Qual é o bairro? Altacruz. Ele já tinha o costume de sair de casa? Não, eu não tinha o costume de sair de casa para o outro dia, nunca tinha não, saindo de casa, não, eles têm problemas mentais, aí eu tenho que meter uma pessoa, poder abusar dele por aí, abusando dele por aí, ele não tem a cabeça certa não, a cabeça foi abençoada e eu fingi que ele é doente. O que está trajando, qual é o bairro? Ele está voando assim, assim, o camisão vermelho. Será? Aqui já uma pessoa que fez um Facebook, eu vi na internet uma pessoa que pegou o Facebook dele, e ele não tem Facebook, eu já deixei aqui na delegacia, e a pessoa que está usando os inconscientes, está tirando a foto e mandando direto. Aí eu acho que essa pessoa, que tem o Facebook, o grupo dele está com o meu rumo. Ele tem telefone? Ele não, ele não entendeu a forma de me avisar, ele é com essa pessoa que fez e fez pela mesma pessoa que pegou ele, que está com o meu rumo, já mandaram um bocado de mensagem e a foto do meu rumo. Ela não sabe quem é essa pessoa. Não sei. A Raíba já mandaram um bocado de foto do lugar que ele está, do meu rumo. Está com o meu rumo, a gente tirando o meu rumo, pelo amor de Deus. Por favor, quem se vê, para me ligar no meu rumo, pelo meu rumo, pelo meu telefone. Qual o número? 94, 22, 15, 91. Agora você esteve na delegacia? Não, já. Conversou com a delegada? Já. Passou todas as informações? Já fiz tudo. Por favor, quem se vê, para me ligar, está dizendo o que eu falei, pelo amor de Deus. Então, gente, a Ana Cristiane está muito emocionada e quem souber do paradeiro do Daniel, está encontrado. Eu perdi a minha vida. Se eu não conseguir, também eu perdi, eu não. Eu perdi a minha vida e eu não. Pelo amor de Deus. A gente está muito emocionada, então quem quiser, se souber do paradeiro do Daniel, uma criança especial, um adolescente, aliás, especial, entre em contato com ela pelo número do telefone, entre em contato com a delegacia 3522-1635-1665, ou entre em contato com a própria Polícia Militar para estar informando do paradeiro do Daniel. Ivan Nunes, Baroquei Notícias.